Bom dia a todas! Hoje eu venho mostrar um ponto bem bonitinho, fácil de fazer, que algumas pessoas encontram dificuldade. É o ponto, eu chamo o ponto pipoca, tá vendo? Ele é pra casaquinho de bebê, mas é pra adulto também. Olha, eu fiz uma blusa, tá vendo? De adulto, aqui eu fiz a sanfoninha, fiz um decote meio que canoa, aqui a minha cava, tá vendo? Fiz um lacinho aqui, aqui a marra também, olha, aqui em cima, aonde eu prendo a alça do sutiã, pra não ficar aparecendo a alça, e dou uma laçadinha. É ponto de criança? Não é, pode ser de adulto também, olha, eu fiz pra mim essa blusa, tá? Então, eu vou ensinar pra vocês, eu já fiz uma amostra em lã de bebê, como fica. Aqui eu usei a mais você, e fiz já um pedacinho. Não tem ciência nenhuma. Então, como é esse ponto? É um, vocês vão colocar, é, o ponto ele é divisível por quatro, mais o pontinho, mais os pontos de borda. Então, aqui eu tenho 22 pontos, tá? Então, anotem e prestem atenção às iniciantes. E a que me pediu pra fazer esse pontinho, porque ela não estava entendendo. O que é três pontos num ponto só. Então, do lado direito do trabalho, que seria a nossa primeira carreira, eu vou fazer em tricô. Então, o que eu faço? Eu tiro o meu ponto sem fazer em tricô, e venho fazendo tricô na primeira carreira. Eu gosto muito desse ponto pra casaquinho de bebê. Tanto gosto do ponto que fiz uma blusa pra mim com ponto pipoca. Não sei se o nome dele é isso, tá? Eu chamo de pipoquinha, porque ele fica parecendo uma pipoquinha mesmo. Deixa eu pôr aqui pra vocês ficarem vendo. Vou para não atrapalhar, né? Pode ser que atrapalhe vocês a enxergarem melhor. Vou tirar daqui. Então, primeira carreira em tricô. Segunda carreira. Agora, vamos prestar atenção. Eu tiro um ponto sem fazer. Então, eu vou fazer um meia, um tricô, um meia no mesmo ponto. Como é que é isso? Então, eu vou fazer, olha. Um meia. Sem tirar o meu ponto da agulha, eu volto minha linha pra frente. Faço um tricô, tá vendo? Tudo no mesmo ponto, sem tirar. Volto minha linha pra trás. E faço mais um meia. Então, aqui no primeiro ponto, eu fiz um meia, um tricô, um meia. Tá? Coloco meu fio na frente. E agora, eu vou pegar três pontos meias. Perdão. Três pontos juntos em tricô. Novamente, fio atrás. Vou fazer um meia. Sem tirar da agulha. Fio na frente. Um tricô. Fio atrás. Um meia novamente. Olha aqui. Então, num ponto, eu fiz. No mesmo ponto, um meia, um tricô, um meia. Fio na frente. Vou pegar três pontos juntos em tricô. Fio atrás. Vou fazer um meia. Sem tirar da agulha. Fio na frente. Um tricô. Fio atrás. Um meia. Um meia. E assim, até o final da carreira. Então, são três pontos juntos em tricô. No mesmo ponto, um meia. Um meia. Um meia. Três pontos juntos em tricô. Então, essa seria a nossa segunda carreira. Primeira carreira eu fiz em tricô. A segunda, desta forma como estou fazendo. Olha, terminando. Olha, terminando. Três juntos em tricô e o meu ponto de borda. A terceira carreira, né? Eu faço novamente em tricô. Eu vou fazer uns vídeos só com amostras de pontos em tricô. Pra casaquinho de bebê, pra casaco de adulto, blusa de adulto, como vocês quiserem. Estão me pedindo muito, então... Eu vou fazer. A nossa quarta carreira. Meu ponto de borda. Agora, nós vamos inverter. Na primeira carreira, eu fiz um meia, um tricô e um meia. Então, agora, na quarta carreira, eu vou pegar os três pontos juntos em tricô. Lembrando que não é difícil e nem dificultoso. É eu, é o meu ponto que é apertado. E eu gravando, eu não consigo ver o que eu tô fazendo direito, tá? Olha. Três juntos em tricô. Um meia. Um tricô. Um meia. Essa seria a quarta carreira, onde estaríamos desencontrando as pipoquinhas. Um meia. Um meia. Um meia. Um meia. Terminando. Olha, e volto novamente em tricô. E aqui vocês já vão vendo que ela já vai formando a pipoca e fica mais fácil de saber aonde vocês vão pegar os três juntos e aonde vai fazer o meio, o tricô, o meio. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Então, seria toda a carreira do carreira par, né? Seria nós fazemos em tricô. Olha, novamente, eu estaria voltando pra primeira carreira. Olha, meu ponto de borda. Tá vendo? Esse ponto aqui sozinho e aqui, esse buraco aqui, ó, que tem esses três pontos aqui. Tá vendo? Como eu falei pra vocês que agora fica mais fácil, olha. Aqui eu vou fazer um meia, um tricô, um meia. E aqui onde tem esse buraquinho, olha, ele está me mostrando esses três pontinhos juntos. Vamos lá? Olha. Um meia. Um tricô. Olha aqui o que eu falei, tá vendo? Vou pegar os três juntos. Agora ele vai ficando mais fácil de você saber o que fazer. Ó. Tá vendo ele sozinho aqui, ó? Um meia. Um tricô. Um meia. Um meia. Espero que eu tenha conseguido passar pra minha amiga que não estava conseguindo entender. Onde fazia três pontos juntos num só. É nessa hora aqui, ó. Os três pontos juntos num só. Um meia. Um tricô. E um meia. Três pontos juntos. Um meia. Um meia. Um meia. E um meia. Aqui eu estou usando a agulha número 3. E a lã mais bebê. Ó, terminei a carreira. E vou voltar em tricô, tá vendo? Olha como ele fica. Fica lindo esse ponto. Eu gosto demais. E quando você usa, por exemplo, uma lã ou uma linha, pode fazer em linha. Essa linha verde aqui eu fiz em linha, a Anne. Você pode fazê-la mesclada, ela fica tão linda. Né? Uma sugestão pra vocês, olha. Espero que vocês tenham gostado, por hoje é só. E qualquer dúvida é só me perguntar. Um beijo a todas. Deus abençoe. E até o próximo, se Deus quiser.